Vem pelo ouvir, e vou ouvir a palavra de Deus Estamos aqui mais uma vez, nesta tarde, para anunciar o Evangelho de Salvação Porque a Bíblia diz que o crê vem pelo ouvir, e vou ouvir a palavra de Deus Breve Jesus Cristo irá voltar E é por isso que estamos aqui para anunciar, nesta tarde, o grande amor de Deus Que chama-se Jesus A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o Filho unigênito, único Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna Jesus Cristo veio da vida eterna Jesus Cristo veio salvar o homem da condenação do pecado e da morte Quem crê e for batizado será salvo, está escrito no Evangelho Porém quem não crê, será condenado, louvado seja Deus Eu quero dizer para você, nesta tarde, que Jesus Cristo, o Filho de Deus Brevemente vai voltar nas nuvens do céu Todas as profecias estão se cumprindo Tudo que os santos profetas, tudo que os santos profetas profetizaram Está se cumprindo, está se cumprindo Jesus disse, quando ouvires rumores de guerra Jesus disse, quando vê pai contra filho Filho contra pai, nação contra nação Acautelai-vos, para que ninguém vos engane Porque aparecerá muitos falsos profetas Muitos virão no meu nome Dizendo que é o Cristo Dizendo que é servo de Deus Dizendo que é profeta Dizendo que é homem de Deus Mas, na verdade, são cais golosos São falsos profetas Mas Jesus disse, na sua palavra Vinde a mim Todos vós que está cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julgo E aprendam de mim Que sou manso E humilde De coração Aleluia Aleluia A Bíblia diz Que só existe um nome pelo qual devamos ser salvos O nome de Jesus E é esse nome que nós viemos aqui Neste dia falar para você É desse nome Que nós viemos aqui falar Falar do nome de Jesus Falar do poder que há no Evangelho O Evangelho A Bíblia é a palavra de Deus Está acima das religiões Está acima das religiões Porque Deus não tem religião Alguém chegou para Deus Alguém chegou para Deus E perguntou Qual é o teu nome Qual é o teu nome, ó Deus Qual é o teu nome Para o teu nome, ó Deus? Para que eu possa dizer E Deus disse Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou maravilhoso Eu sou Deus grande Eu sou Deus forte O meu nome é Pai da Eternidade e Príncipe da Paz Jesus Cristo Ele pode te dar paz A paz que o terror de Macumba não te dá Jesus te dá A paz que a religião não te dá Jesus te dá Aleluia A paz que as drogas não te dá Jesus te dá Porque Ele é o caminho Ele é a verdade E Ele é a vida Aleluia Aleluia Esse mundo está caminhando para o inferno Esse mundo está caminhando para a perdição eterna Porque rejeita Jesus Rejeita Jesus Está escrito Eu e as minhas palavras somos um Jesus disse Eu e as minhas palavras somos um Jesus também disse Aquele que se envergonha de mim Eu também me envergonharei dele Diante do meu Pai Jesus disse Aquele que me negar diante dos homens Também eu negarei Diante do meu Pai Que está nos céus Ei Jesus Cristo Bravo e vai voltar Prepara a sua vida com Deus Prepara a tua vida com Deus Nós estamos vendo os sinais Que estão acontecendo Nós estamos vendo Nós estamos vendo as guerras Nós estamos vendo fome Nós estamos vendo violência Nós estamos vendo nação contra nação Reino contra reino As profecias estão se cumprindo Jesus Jesus Vai voltar em breve Prepara a tua vida Para te encontrar com Deus Prepara a tua vida Para te encontrar com Deus A Bíblia fala na história De um homem Rico Que fez Galpões grandes Mandou colher Toda a sua plantação E colocou nesses galpões E na sua casa À noite Ele deitado E disse Alma Descansa Bebe e folga Porque tu tem bens Para muitos dias Tem bens Para muitos dias Minha alma Descansa Bebe E folga Mas quando ele estava deitado Na sua cama No seu descanso Ele escutou uma voz Que dizia Louco Essa noite Pedirão a tua alma O que tem preparado Para quem será Para quem será Todo o trabalho Nas suas mãos Para onde vai A tua alma Se Deus pedir A tua alma Hoje Você tem se preparado Para se encontrar Com Deus Prepara-te a Israel Para te encontrares Com o Senhor Teu Deus Aleluia Aleluia A Bíblia diz Que Deus olhou Dos céus à terra E não viu O justo Sequer Deus olhou Dos céus à terra E não viu Ninguém justo A ponto de poder Ter salvação Mas Deus Nos amou De tal maneira Que enviou Seu próprio filho Para morrer Numa cruz Morreu na cruz Do calvário Para nos salvar Só quem pode Te salvar É Jesus Maria Não pode Lhe salvar Santo Antônio Não pode Lhe salvar Padre Cícero Não pode Lhe salvar Aleluia Só existe Um Deus E só existe Um intermediador Intercessor Entre Deus E os homens Jesus Somente esse nome Tem poder Para salvar E para libertar Mas essa humanidade Anda desgarrada Como a ovelha Que não tem pastor Se dobra diante De imagens de barro Como se fosse um Deus Está escrito No livro 10 do capítulo 20 Não farás Para ti A imagem De escultura Não se dobrarás Diante delas Porque eu sou O Senhor Teu Deus Mandamentos Do Senhor Deus Está escrito Na sua palavra É por isso Que esse mundo Está um caos Porque no livro De Romanos Está escrito Que os homens Adoraram a criatura E não adoraram O Criador Jesus É o Senhor E ele vai voltar Com grande poder E grande glória E vai julgar E condenar Essa geração Essa geração Que é parecida Com a geração Dos dias de Noé A Bíblia diz Que assim como foi Nos dias de Noé Assim será também Na vida do filho do homem Por quanto comiam Bebiam Casavam-se E davam-se em casamento Até o dia Em que a destruição Veio E pegou Todos De surpresa Jesus Vai pegar Esse mundo De surpresa Porque esse mundo Rejeita Jesus Querem religião Querem Aparecida Querem Padre Cícero Querem Purgatório Mas não Querem O evangelho De Jesus Não existe Outra maneira Para o homem Chegar a Deus Não existe Outra maneira Para o homem Chegar a Deus A não ser Por Jesus Somente Por Jesus Está escrito Na Bíblia Você Crê em Deus Faz bem Também os demônios Crêem E estremecem Pare de dizer Que crê em Deus Se você Não obedece Jesus É impossível Chegar a Deus Sem ser Por Jesus A Bíblia Diz Que a fé Sem as obras É morta A Bíblia Diz Que depois Da morte Segue Seu juízo Não adianta Depois da morte Vela Depois da morte Não adianta Reza Depois da morte Não adianta A missa De sétimo dia Porque da morte A Bíblia diz Depois da morte Segue-se Ao juízo Aleluia Acerta a sua vida Com Deus Porque Deus Está te dando A oportunidade Hoje Deus está dando A oportunidade Para você Ouvir O Evangelho Ouvir a palavra De Deus Eu quero deixar Um texto Para você Eu quero deixar Um versículo Da palavra De Deus Aleluia Glória a Deus Livro de Lucas Capítulo 7 Lucas Capítulo 7 Evangelho de Jesus Que Lucas Escreveu Capítulo 7 Está escrito assim Versículo 36 A seguir E rogou-lhe Um dos fariseus Que comece com o olho E entrando em casa Do fariseu Assentou-se A mesa E eis que é uma mulher Da cidade Uma pecadora Sabendo que ela estava A mesa Em casa do fariseu Levou um vaso De alabastro Com o vento E estando por trás A seus pés Chorando Começou a regar Os pés Com as lágrimas De achugar Com os cabelos De sua cabeça E beijava nos pés E um dia Convonto Quando viu isso O fariseu Que eu tinha convidado Falava consigo Dizendo Se este Fora profeta Bem saberia Quem E qual a mulher Que ele tocou Pois é uma pecadora E respondendo Jesus Disse em Simão Uma coisa Tenho a dizer E ele disse Dizem Mestre Dizem Mestre Fariseu A Bíblia fala Que Simão Um homem Fariseu Religioso Esse homem Por nome Simão A Bíblia deu um título Aqui pra ele Chamou-o de fariseu Porque de fato Ele era Quem eram os fariseus Naquela época Fariseu eram pessoas Religiosas Fariseu Eram as pessoas Que estavam sempre no templo Buscando Uma aparência Buscando Uma religião Mas Deus Não tem religião Deus Ele é santo E aquele Que não nasce De novo Não pode Entrar no reino De Deus Então Simão Ele faz um convite Pra Jesus Simão Estava cheio De interesses Em conhecer Quem era Jesus Muita gente Tem interesse Também Em conhecer Quem é Esse Jesus Mas existe Um pra lei Esse Jesus Que eu estou pregando Aqui Não veio Pra te dar Dinheiro Não veio Pra te dar Riqueza Não veio Pra te dar Vida Confortável Nessa terra Jesus Foi o prato Da vida Eterna E a vida Eterna Estou na glória No céu Que foi preparado Para aqueles Que negaram A si mesmo Jesus disse Aquele Que não negar A si mesmo Não pode Ser meu discípulo Esse irmão Cheio De religião Cheio De interesses Foi até Jesus E faz Aleluia E rogou A Jesus E fez Um pedido A Jesus Dizendo Mestre Mestre Vamos até Minha casa Vamos até Minha casa Comer comigo Almoçar Comigo Jantar Comigo Cear Comigo Deus Jesus Não pode Cear Na casa De um Farisão Plenamente Não se pode Havê Comunhão Na mesa Do Senhor E a mesa Dos demônios Ou você Adora Jesus Ou você Adora Aparecida Ou você Adora Jesus Ou você Adora Maria Ou você Segue a Deus Ou você Segue os demônios Simão Faz o convite Para Jesus Jesus Atende O convite Daquele Religioso Religioso Hipócrita Aleluia Porque eu quero dizer Para ti Nesta tarde Não importa A sua situação E não importa O seu grau De sair em Deus Se tu Convida Jesus Para entrar Na tua vida Aleluia Ele entra Ele entra Porque está escrito Eis que a sua porta E bato Se alguém Abrir a porta Entrarei Sua casa E com ele Sarei E ele Comigo E simão Farizão Fez esse convite Para que Jesus Entrasse na sua casa E comece com ele Jesus vai E quando Jesus Entra na casa De simão Simão Religioso Simão Farizão A bíblia diz Que de repente Uma mulher Pecadora Fica sabendo Que Jesus Estava na casa Do farizão Todo mundo Queria estar perto De Jesus Naquela época Porque Jesus Curava Porque Jesus Transformava Alguém Viu Porque Jesus Multiplicava Pens Qual é o motivo Que você está Procurando Jesus Tu está Procurando Jesus Para ter Vida eterna Ou tu está Procurando Jesus Para ter Vida boa Nessa terra Aleluia A bíblia Vai dizer Aleluia Que quando Jesus Estava na casa Naquele simão Farizão Uma mulher Que ninguém Dava nada Por ela A bíblia Chama ela Como Mulher Pecadora Uma mulher Que nem nome Recebeu Da parte De Jesus A bíblia Chama ela Como mulher Pecadora Aleluia Aleluia De repente Essa mulher Chegando A mesa Onde Jesus Estava Na casa De simão Farizão Ela chega Por trás De Jesus Aos pés De Jesus Aleluia Porque não Sentia Digna Digna De estar ali Reconhecendo O seu pecado Louvado Seja Deus Muitos Estão Sem reconhecer O sacrifício Que Jesus Fez na cruz Jesus Cristo Ele morreu Na cruz Do Calvário Para aqueles Que reconhecem O seu sacrifício Na cruz Jesus Não veio Morar Para servir De palhaço Na cruz do Calvário Jesus entregou Sua vida Para aqueles Que querem E reconhecem Isso A bíblia diz Que Jesus Não veio Jesus Não veio Para os sãos Mas Jesus Veio Para os doentes Aleluia Aquela mulher Chegou chorando Aos pés De Jesus Chegou Aos pés De Jesus Chorando E com lágrimas Moiava Aos pés De Jesus Lavava Aos pés De Jesus Com as suas Lágrimas Secou Aos pés De Jesus Com seus cabelos Aleluia E depois Ela trouxe Um perfume Valioso Um guento Valioso E ungia E perfumava Jesus Aleluia Jesus Olhando Para aquela Mulher Jesus Olhava Para aquela Mulher E Jesus Olhava Para o religioso Para Simão Fariseu Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Simão Olhando Jesus Pensou No seu coração Dizendo Se esse Realmente Fosse Profeta Se esse De fato Fosse O filho De Deus Saberia Que esta Mulher É uma Pecadora Quem sabe Simão Farisão Pensou Consigo Dizendo Eu estou Perdendo Meu tempo Convidei Um homem Para minha Casa Achando Que era Profeta Mas não Era Profeta Mas não É Profeta Jesus Que conhece O coração Do homem Jesus Que conhece A intenção Do homem Disse Aleluia Disse Simão 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 Uma coisa Eu tenho A dizer Simão Religioso Uma coisa Eu tenho Para te dizer Aleluia E Simão Ouvindo Essas Palavras Achando Talvez Que Jesus Ia lhe dizer Algo Que lhe Agradasse Porque tem Pessoas Que gostam De ouvir Palavras Apenas Que lhe Agrade Mas quando Escuta Arrependei E creio No evangelho Porque é Chegado O reino De Deus Aí não Gosta Aí diz Que nós Estamos julgando Aleluia Aleluia Mas Jesus Disse Para Simão Simão Uma coisa Teve A dizer Que E ele Disse Dizia Dizia Mestre Jesus Disse Para Simão Simão O homem Devia Quinhentos Dinheiros O outro Devia Cinquenta Dinheiros E o outro Devia Quinhentos Dinheiros Os dois Foram Perdoados Da sua Dívida Simão Quão dos dois Você acha Que vai amar mais Quão dos dois Simão E Simão Disse Senhor Eu suponho Que foi aquele Que mais foi perdoado Jesus disse Respondeste bem Simão Respondeste bem Está vendo Está vendo Essa mulher Simão Religioso Está vendo Essa mulher Essa mulher Eu cheguei aqui Na tua casa E tu não me deu água Para lavar De meus pés Mas essa mulher Não para De lavar Os meus pés Com suas Lágrimas Com suas Lágrimas Deus Deus não está nem aí Se você faz parte De uma religião Ou não Deus não está nem aí Com as suas obras Religiosas Deus Está procurando Pessoas Que tenham fruto Do Espírito Santo Deus está procurando As pessoas Que tenham obras Do Espírito Santo Deus não está nem aí Se você faz parte De uma religião Ou não Aleluia E Jesus disse Está vendo Simão Está vendo O seu religioso Você não me lave Para me lavar Os pés Quando eu entrei Na sua casa Falta de atitude Falta de atenção Falta de respeito Ao Senhor Esse É esse mundo Que vivemos As pessoas Respeitam A líderes Religiosos Respeitam A instituições Religiosas Mas não Respeitam Jesus Não tem a preocupação De saber O que agrada A Deus Aleluia Simão Essa mulher Deu água Para me lavar Os pés Ou seja Essa mulher Lavou os meus pés Com lágrimas Simão E não para De enxugar Com seus cabelos Que não me deu água Essa mulher Simão Não para de beijar Não para de beijar Os meus pés E quando eu cheguei Na tua casa Simão Tu não me saudou Com beijo Nem no rosto Nem no rosto Vida Pelos religiosos Levado seja Levado seja Deus Mas aquela mulher Teve atitude Aquela mulher Pecadora Provavelmente Uma prostituta Teve mais atitude Do que um homem Religioso Que estava no templo Achando Que estava adorando A Deus Jesus disse A Bíblia diz Misericórdia Eu quero E não Sacrifício Esse mundo Gosta de idolatria Esse mundo Gosta de sacrifício Mas nega Jesus Através das suas obras Porque a Bíblia diz A fé Sem as obras É morta É morta Não adianta Crer em Deus E rejeitar Jesus Através das suas ações Através Das suas mais obras Aleluia O juízo de Deus Irá sobre essa terra Em breve Tudo está A Bíblia diz Que esse mundo Está no maligno O anticristo Está aí O espírito Do anticristo Já está no mundo Convencendo as pessoas Convencendo os homens De ter Uma vida boa Nessa terra Aleluia Mas nós não somos Nesse mundo E nem viemos Para ficar Quem segue A Jesus Nasceu de novo E a sua pátria Não é dessa terra Não é dessa terra Aleluia Breve Jesus Voltará Não existe Foco do purgatório A Bíblia diz E todo aquele Que não tiver O nome Escrito no livro Da vida Será lançado No lago de fogo Ali haverá pronto Ali haverá choro Ali haverá ranjado de dentes Onde o bicho nunca morre Onde o fogo nunca se apaga Não importa Não importa se você tem religião Ou não Ser evangélico Não lhe dá o direito Do nome estar escrito No livro da vida Ter religião Não dá o nome Não dá o direito De ter o nome Escrito no livro da vida Mas sim Aqueles que nasceram de novo Aleluia Desaventurados aqueles Que lavam as suas vestes No sangue do cordeiro Para que tenha direito A árvore da vida Jesus Cristo Vai voltar em breve A Bíblia diz No livro de Apocalipse Ficarão de fora os gays Ficarão de fora os feiticeiros Ficarão de fora os idôlatas Ficarão de fora os afeminados Ficarão de fora os afeminados Ficarão de fora os afeminados Todos aqueles que amam e cometem a mentira Aleluia 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 Depois da morte Não adianta vela Nem missa De sétimo dia Isso é mentira do diabo Jesus disse Que só existe um intercessor Isso é um intermediador Entre Deus e os homens As pessoas Estão rezando Para Maria As pessoas As pessoas estão rezando Para a parecida Estão falando com mortos Estão falando com ídolos Que não escuta Porque é o que a Bíblia diz Todos que morreram Estão aguardando o dia do juízo Para serem julgados por Deus Louvado seja Deus É o que a Bíblia diz Jesus É o Senhor E breve ele voltará Conserta a sua vida Connosco Deixa a maconha Por Jesus Deixa o adultério Por Jesus Deixa a prostituição Por Jesus Deixa esses ídolos Por Jesus Livro de Salmos Diz que os ídolos Deles Desta geração São de prata De ouro Salmo 115 Tem boca Mas não fala Tem olho Mas não vê Tem ouvido Mas não ouve Tem pé Mas não anda Tem mão Mas não é papo São deuses Feitos de barro Mortos Surdos E miseráveis São abominação A Deus É o que a Bíblia diz As pessoas acreditam Na religião Mas rejeitam Jesus A religião Não vai te levar A Deus Grandes ministérios Não vai te levar A Deus Jesus A través do evangelho Vai te levar A Deus Aleluia Aleluia Depois que você morrer Você vai prestar Conta com Deus Não morra Adorando imagem Que é a dominação A Deus 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 se ira Todos os dias Com esta Com esta jovem E da outra Maria Está morta Ela não pode te ouvir Mas Jesus Deus Aleluia 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 Louvado seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus